Está assim, vou pedir para o Carlão virar aqui, para a gente poder mostrar, olha só, a falsa sensação que as coisas melhoraram nos terminais, viu Marcelo? A gente olha, ah não, tem que andar todo mundo sentado. E aí toda vez passa alguém fazendo aquele sinal da mãozinha, que está cheio, está cheio. Olha a quantidade de gente em pé aqui, que são vários ônibus que a gente flagrou chegando aqui desse jeito. Ele já está cheio e ainda vai entrar mais gente. O brasileiro está o seguinte, Marcelo, ele está saindo do espeto caindo na brasa, o combustível lá em cima. E quando ele depende do ônibus aqui em Goiânia, olha a situação dessas pessoas aqui, olha. Agora eles não deixaram o pessoal entrar. Mas é porque a gente está aqui, porque o povo está entrando e está andando todo mundo em pé e junto. O passageiro, quem precisa usar aqui o transporte coletivo, antes eles reclamavam para a gente. Agora, Marcelo e Mariana, o que a gente tem visto aqui são desabafos. Pessoas que vêm conversar com a gente a respeito da aglomeração dentro dos ônibus, dos terminais, com os olhos cheios de lágrimas. Porque é o seguinte, tem medo de entrar no ônibus porque sabe que pode ter o risco de pegar Covid dentro do ônibus. E olha só, a gente procurou aqui, eu andei bastante aqui. Cadê a fiscalização? A gente não viu ninguém fiscalizando aqui. Passou uma viatura da polícia militar aqui. Mas aquela fiscalização a respeito do álcool em gel também a gente não viu. A respeito do número de passageiros que entram nos ônibus. Infelizmente, Marcelo, a história é a mesma. Como dizem os passageiros, né? Fala, fala que vai mudar, mas nada muda para a gente. E a gente fica aqui à mercê, fica vulnerável e continua assim, lotado. Olha só. O ônibus vai parando, chega muitas vezes cheio com passageiros em pé, entram mais pessoas. É claro, a movimentação nos terminais está um pouco menor. Aparentemente está um pouco menor do que a gente estava mostrando na semana passada. Mas mesmo assim, as empresas não estão cumprindo o decreto. O decreto diz, não pode transportar passageiros em pé. E a cena que a gente vê é essa aí, Mariana. Pois é, e ó, gente, lembrando, hein? O decreto determinou 72 horas para que as empresas colocassem toda a frota para circular. Toda a frota significa 1.100 ônibus. A gente não vê ainda, pelo que nós estamos acompanhando desde ontem, toda a frota circulando. Senão, com a demanda menor, com menos pessoas precisando do transporte e mais ônibus, o normal é que não tenha tanta espera, né? Mas a gente tem visto pessoas esperando aí, ó, Juliana mostrando. Olha aqui, Mariana e Marcelo, ó, a quantidade de pessoas chegando, ó. Pois é, olha a quantidade de gente chegando. A gente não vê nenhuma marcação no chão de distanciamento. Naquele ônibus normal e vem caminhando para embarcar no ônibus do Eixo Anhanguera. A Juliana está no terminal Padre Pelágio e as pessoas fazem esse trajeto todos os dias. Aí chega ali e aglomera todo mundo esperando o ônibus do Eixo Anhanguera, né? É, e todo esse pessoal estava dentro daquele ônibus ali, ó, que é normal, né? Que a gente tem o do Eixo, que é maior, que cabe mais pessoas, mas esse aqui é um ônibus comum, que cabe naquela quantidade padrão de passageiros. Aí vamos descer aqui, Carlão, para a gente poder virar? A gente desce aqui, ó, para mostrar como é que esse pessoal fica ali em cima, ó. Vira aqui, Carlão. Olha como que fica aqui, ó. Não tem marcação no chão, não tem nenhuma coisinha aqui com álcool em gel em cima, não tem nada. E também não tem fiscalização. Então é desse jeito. Você chega aqui e fala assim, nossa, melhorou, né? Mas logo quando para o ônibus, a gente vê que não melhorou foi nada, viu? Que continua aglomerando do mesmo jeito. E se está assim, com a gente vendo as restrições aí, você imagina se tivesse normal, Mariana. Aí que esse pessoal ia estar sofrendo. Mas isso é um problema muito antigo, né? Problema antigo e problema crônico, que não é resolvido. Principalmente no período de pandemia, em que deveríamos ter uma atenção maior por parte das concessionárias, por parte das empresas que lucram alto. R$ 4,30, uma passagem de ônibus. Cada um pagando R$ 4,30 aqui, quanto é que não dá? É um valor muito alto para um descaso com a população, um descaso, uma falta de respeito, uma falta de educação com o passageiro que está indo para o trabalho. Ninguém está aí à toa, ninguém está passeando, ninguém está aí porque quer, não. Está aí porque precisa, porque tem que chegar no trabalho. Se não chegar a tempo ainda, corre o risco de ter até o salário descontado. Essa é a realidade. Mais um ônibus chegou, mais passageiros, mais aglomeração. Olha só, olha só. E houve toda uma discussão, né? Aí todo esse pessoal que está chegando agora, Marcelo e Mariana, eles vão se juntar a esse outro pessoal que já está aqui, ó. Houve toda uma discussão em torno de fechar ou não os terminais. Até no ano passado, eles discutiram isso. Vamos fechar só os pontos de embarque para as pessoas ficarem diluídas nos pontos de ônibus. Talvez isso resolva, mas na época a CMTC não acatou agora também. O Ministério Público levanta essa questão, a CMTC também não acata, não vê fechar os terminais como uma alternativa. Também pode não ser mesmo, porque as pessoas que estão nos serviços essenciais, até os profissionais de linha de frente da Covid, precisam, muitos deles, utilizar o transporte coletivo. Então, assim, qual é a solução? Será que aumentar a fiscalização, além de aumentar os ônibus, não seria uma opção? Talvez colocar ali pessoas para demarcar locais de fila, né? Juliana, vai todo mundo aqui, ó. Vamos ver se vai todo mundo sentado? Vamos ver se vai todo mundo sentado? Olha só. Vamos acompanhar, né? É ao vivo, hein? Todo mundo que chegou de quatro ônibus, vai entrar todo mundo nesse daqui, ó. Fica olhando aí para vocês verem. Só para entrar já é uma aglomeração, hein, Juliana? Já está um monte de gente em pé. Tem horário, meu amigo, para chegar. Não dá para ficar esperando o próximo, não, senão não chega. Eu perguntei para muitas pessoas, o que a senhora faz? Eu trabalho na limpeza, sou diarista, o pessoal está indo trabalhar, ó. Ó, fechou. Com gente em pé. Já está lotado. E olha o tantão de gente que ainda ficou aqui, ó. Já está lotado. É, está lotado. E olha o tantão de gente que ainda ficou aqui, ó. Ó, vira aqui, Carlão. Olha aqui a quantidade de pessoas que ainda ficaram aqui, ó. Está vindo um outro aqui, ó, um outro eixão, mas já tem passageiro dentro. Também não vai dar para ir todo mundo sentado nesse. A gente vê, gente, que na verdade, é para inglês ver, né? É o ditado, o clichê, mas é a verdade. O que, quais medidas será que precisariam ser tomadas para resolver isso? A gente citou algumas aqui agora. Olha, tentaram colocar no decreto para as pessoas só viajarem sentadas, não está funcionando. Por que que não está funcionando? Porque não tem fiscalização suficiente, não tem quem fiscalize, não tem quantidade de ônibus suficiente para demanda. Vamos ver se até amanhã, pelo menos, esses 1.100 ônibus vão estar circulando. Para melhorar um pouco a vida das pessoas, porque chegam ônibus atrás de ônibus, pessoas indo em pé e pessoas ficando ali também. A Juliana segue acompanhando, ó. Mais um ônibus chegou, o pessoal vai aglomerando aí. Já está cheio, vai aglomerando mais gente. Lotado também, né, Juliana? Já estava cheio, e aí abriram as portas aqui para o pessoal entrar mais. Esse aí já está cheio, o pessoal está aglomerando aqui e acabou de chegar mais três ônibus, Marcelo. E a pergunta que eu faço... O pessoal vai se juntar todo aqui de novo. Marcelo, é o seguinte, não dá, Marcelo. 1.100 ônibus para uma quantidade dessa que a gente tem de usuários de transporte coletivo, nessa região que a gente vive aqui, que é muita gente, a população é grande, não dá. Agora você imagina trabalhar com a frota reduzida, meu amigo. Não, realmente não dá, isso já está mais do que provado.